Amigos, vocês sabem, eu já revelei, vocês me conhecem há muito tempo, eu sou um ouvinte de rádio, ouvinte de rádio. Todas as manhãs, por exemplo, invariavelmente eu ouço o Rogério Mendelska, ele começa a trabalhar muito cedo, cinco horas da manhã, ele já está trabalhando lá na Rádio Bandeirantes com o seu programa, e o seu fiel escudeiro, o Otterberg. O Otterberg é brigador, o Otterberg é galo. E todas as terças-feiras participa do programa do Rogério Mendelska a Fernanda Zaffari, direto de Londres. E eu mexendo nas minhas coisas, procurando uma ou outra anotação, eu encontrei uma foto que passo a apresentar para vocês, uma foto tirada, uma foto que registrou o último dia de trabalho com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, em Frankfurt. E lá estava a Fernanda Zaffari, também trabalhando como repórter na época da RBS. E estão nesta foto os colegas do José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, o Rafael Gaúcho, o Rafa Gaúcho, assessor de imprensa da CBF. O pai dele foi jogador de futebol do Grêmio, do Botafogo, do Inter de Santa Maria, do Rio Grandense. O professor Rui Carlos Osterman, depois a Fernanda Zaffari, o Dal Pizol, o Alexandre Pretzel, que hoje está em São Paulo, o Anderson, que se somou à equipe da Rádio Pampa à época, eu, o Silvio Benfica e o Osíris Nadal, que também está integrado, na época estava integrado à cobertura da Rádio Pampa. Então nós fizemos esta cobertura de Copa do Mundo e fizemos este registro. Alguém disse, olha, vamos tirar essa foto aqui, porque a gente não sabe, o Brasil joga com a França amanhã. Se for eliminado, nós não teremos nenhum registro desta cobertura que aconteceu. O Brasil acabou perdendo por 1 a 0 e nós ficamos com este registro que passamos a apresentar para vocês. Eu achei bem legal e estou mostrando aí de quem realmente ia diariamente aos treinamentos da seleção brasileira ou pelo menos à concentração da seleção do Brasil naquela Copa do Mundo. É o Zé Alberto, o Rafa Gaúcho, o Rui, a Zaffari, o Silvio Benfica, o Dal Pizol, o Pretzel, o Anderson, eu, o Silvio Benfica e o Osíris Nadal. Seu canal Darcy Filho sem off, deixa o teu like aí.